É Ricardo Ramos, ô ferinha do bairro! Tudo pode acontecer Ao conhecer alguém assim, como você O tempo todo, eu procurei uma pessoa especial Aí te encontrei Não foi por acaso que eu encontrei você E no teu abraço Eu pude perceber E que ali estava A mulher que eu sonhei Eu olhava pro céu Tudo pode acontecer Ao conhecer alguém assim, como você O tempo todo, eu procurei Uma pessoa especial Aí te encontrei Não foi por acaso Que eu encontrei Você E no teu abraço Eu pude Não foi por acaso Não foi por acaso Não foi por acaso Porque nada é tão bonito Do que o brilho De um amor verdadeiro Não foi por acaso Não foi por acaso É Ricardo Ramos, ô ferinha do bairro! Chego o fim de semana Chego o fim de semana Vou botar o pé na estrada No meio da galera Eu sou o rei da mulherada Minha traia tá do jeito Minha espora é plateada Abre o brete e solta o boi Que vai começar a laçada Meu cavalo é bom de cela No estralo do chicote Sai deslizando na pista Metopeia no garrote Poeira vai levantando O piseiro aqui é forte E no final da prova Tem morena no cangote Sai deslizando na pista Metopeia no garrote E no final da prova Tem morena no cangote Chego o fim de semana Vou botar o pé na estrada No meio da galera Eu sou o rei da mulherada Minha traia tá do jeito Minha espora é plateada Abre o brete e solta o boi Que vai começar a laçada Chego o fim de semana Vou botar o pé na estrada No meio da galera Eu sou o rei da mulherada Minha traia tá do jeito Minha espora é plateada Abre o brete e solta o boi, que vai começar a laçada Meu cabelo é bom de cela no estralo do chicote Sai deslizando na pista, metrafeia no garrote O Eirá vai levantando o piseiro aqui é forte E no final da prova tem morena no cangote Meu cabelo é bom de cela no estralo do chicote Sai deslizando na pista, metrafeia no garrote O Eirá vai levantando o piseiro aqui é forte E no final da prova tem morena no cangote Meu cabelo é bom de cela no estralo do chicote Vai deslizando na pista metadeia no garote O Eirá vai levantando o friseiro aqui é forte E no final da prova tem morena no cangote É Ricardo Ramos, ô ferinha do baile Acha que eu tô sofrendo, acha que eu vou chorar Depois que cê me viu bebendo, era pra comemorar Quando eu queria você não quis, você me deu um fora Agora toda arrependida e não sai da minha cola Chora neném, no colo do papai Tá vendo essa boca aqui, veja ela você não vai chorar Chora neném, no colo do papai Tá vendo esse copinho aqui, usa ele você não vai Acha que eu tô sofrendo, acha que eu vou chorar Depois que cê me viu bebendo, era pra comemorar Quando eu queria você não quis, você me deu um fora Agora toda arrependida e não sai da minha cola Chora neném, no colo do papai Chora neném, no colo do papai Tá vendo essa boca aqui, veja ela você não vai chorar Chora neném, no colo do papai Tá vendo esse copinho aqui, usa ele você não vai chorar Chora neném, no colo do papai Chora neném, no colo do papai Tá vendo essa boca aqui, veja ela você não vai chorar Chora neném, no colo do papai Tá vendo esse copinho aqui, usa ele você não vai Chora neném, no colo do papai É Ricardo Ramos, ó ferinha do baile Ela bebeu todas, perdeu a noção Tá fazendo uma dançada, panela de pressão Ela bebeu todas, perdeu a noção Tá fazendo uma dançada, panela de pressão Uma mão na frente, a outra na cabecinha Uma mão na frente, a outra na cabecinha Roda, roda e dá uma mexidinha Roda, roda e dá uma mexidinha E vai girando, vai E vai girando, vai E vai girando, vai E vai girando, vai Só no xiadinho Esse sucesso tá na boca da galera É Ricardo Ramos e a dança da panela Esse sucesso tá na boca da galera É Ricardo Ramos e a dança da panela Ela bebeu todas, perdeu a noção Tá fazendo uma dançada, panela de pressão Ela bebeu todas, perdeu a noção Na frente do paredão, ela desce até o chão Uma mão na frente, a outra na cabecinha Uma mão na frente, a outra na cabecinha Roda, roda e dá uma mexidinha Roda, roda e dá uma mexidinha E vai girando, vai E vai girando, vai E vai girando, vai E vai girando, vai Só no xiadinho Esse sucesso tá na boca da galera É Ricardo Ramos e a dança da panela Esse sucesso tá na boca da galera É Ricardo Ramos e a dança da panela É Ricardo Ramos e a dança da panela E vai girando, vai Alô meu irmão, ouve o piseiro aê Tá todo mundo aqui só faltando você Alô meu irmão, ouve o piseiro aê Tá todo mundo aqui só faltando você Tá cheio de gatinha, tá bom demais da conta Não pode ficar parado, aqui só fica quem apronta Tá cheio de gatinha, tá bom demais da conta Não pode ficar parado, aqui só fica quem apronta Tô de boa, tô vidrado Não sei o que fazer É tanta mulher bonita, tá difícil de escolher Tô de boa, tô vidrado Não sei o que fazer É tanta mulher bonita, tá difícil de escolher Alô meu irmão, ouve o piseiro aê Tá todo mundo aqui só faltando você Alô meu irmão, ouve o piseiro aê Tá todo mundo aqui só faltando você Tá cheio de gatinha, tá bom demais da conta Não pode ficar parado, aqui só fica quem apronta Tá cheio de gatinha, tá bom demais da conta Não pode ficar parado, aqui só fica quem apronta Tô de boa, tô vidrado Não sei o que fazer É tanta mulher bonita, tá difícil de escolher Tô de boa, tô vidrado Não sei o que fazer É tanta mulher bonita, tá difícil de escolher Alô meu irmão, ouve o piseiro aê Tá todo mundo aqui só faltando você Alô meu irmão, ouve o piseiro aê Todo mundo aqui só faltando você É Ricardo Ramos, ó ferinha do baile Sei que tudo acabou, aquele seu amor foi engano Você me deixou e eu fiquei com os planos Sei que tudo acabou, aquele seu amor foi engano Você me deixou e eu fiquei com os planos Eu sofri, chorei por você Só demais só de pensar que te perdi Volta logo, eu preciso de você Meu amor, não faz assim Posso morrer Sei que tudo acabou, aquele seu amor foi engano Você me deixou e eu fiquei com os planos Sei que tudo acabou, aquele seu amor foi engano Você me deixou e eu fiquei com os planos Eu sofri, chorei por você Dói demais só de pensar que te perdi Volta logo, eu preciso de você Meu amor, não faz assim Posso morrer Deixa acontecer Deixa acontecer Não tô nem aí Eu tô só piseiro Vou beber até cair Deixa acontecer Não tô nem aí Eu tô só piseiro Vou beber até cair É Ricardo Ramos O ferinha do baile Deixa acontecer Deixa acontecer Não tô nem aí Eu tô só piseiro Vou beber até cair Deixa acontecer Deixa acontecer Não tô nem aí Eu tô nem aí Eu tô só piseiro Vou beber até cair Essa mulher Já me machucou Me fez de bobo Veja agora como estou Não quero mais Sofrer por ela O remédio é beber Coca-Cola Pinga na goela Deixa acontecer Não tô nem aí Não tô nem aí Eu tô só piseiro Vou beber até cair Deixa acontecer Deixa acontecer Não tô nem aí Eu tô só piseiro Vou beber até cair Essa mulher Já me machucou Me fez de bobo Me fez de bobo Veja agora como estou Não quero mais Não quero mais Não quero mais Vou beber até cair Deixa acontecer Não tô nem aí Eu tô só piseiro Vou beber até cair Vou beber até cair É Ricardo Ramos O ferinha do baile Hoje eu bati de cara com a solidão Foi tão forte a pancada Ela ficou no chão Pensa em um cara que ficou feliz Encontrei a dona do meu coração Encontrei a dona do meu coração Hoje eu bati de cara com a solidão Foi tão forte a pancada Ela ficou no chão Pensa em um cara que ficou feliz Encontrei a dona do meu coração Solidão pra mim já era Já faz parte do passado Pois não ando mais sozinho Hoje estou acompanhado Solidão pra mim já era Já faz parte do passado Eu não ando mais sozinho Solidão não anda mais do meu lado Hoje eu bati de cara com a solidão Foi tão forte a pancada Ela ficou no chão Pensa em um cara que ficou feliz Encontrei a dona do meu coração Hoje eu bati de cara com a solidão Hoje eu bati de cara com a solidão Foi tão forte a pancada Ela ficou no chão Pensa em um cara que ficou feliz Encontrei a dona do meu coração Solidão pra mim já era Já faz parte do passado Eu não ando mais sozinho Eu não ando mais sozinho Solidão não anda mais do meu lado Solidão pra mim já era Já faz parte do passado Eu não ando mais sozinho Hoje estou acompanhado Solidão pra mim já era Solidão pra mim já era Já faz parte do passado Eu não ando mais sozinho Solidão não anda mais do meu lado Eu tô chegando na balada Olha o som que tá tocando É Ricardo ou Ferinha as Piriguete Tão quebrando Eu tô chegando na balada Olha o som que tá tocando É Ricardo ou Ferinha as Piriguete Tão quebrando Quebra a Piriguete Vai quebrando Quebra, quebra a Piriguete Vai quebrando Quebra a Piriguete Vai quebrando Quebra, quebra a Piriguete Vai quebrando O grave tá torando Corneta tá doendo O álcool tá subindo Tá todo mundo lindo E eu tô dentro Quebra a Piriguete Vai quebrando, quebra, quebra, piriguete Eu tô chegando na balada, olha o som que tá tocando É Ricardo Boferinhas, piriguete, tão quebrando Tô chegando na balada, olha o som que tá tocando É Ricardo Boferinhas, piriguete, tão quebrando Quebra, piriguete, vai quebrando Quebra, quebra, piriguete Vai quebrando, quebra, quebra, piriguete Vai quebrando, o grave tá torando Corneta tá doendo, o álcool tá subindo Tá todo mundo lindo E eu tô dentro Quebra, piriguete Vai quebrando, quebra, quebra, piriguete Vai quebrando, quebra, piriguete Vai quebrando, quebra, 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 quebra, piriguete Vai quebrando É Ricardo Ramos, ô ferinha do baile Eu descobri Eu descobri Como te esquecer Eu vou pro forró Você vai ver Eu descobri Como te esquecer Eu vou pro forró Você vai ver Eu descobri Como te esquecer Eu vou pro forró Você vai ver Eu descobri Como te esquecer Eu vou pro forró Você vai ver Aqui no forró O popomia no centro Só pra te avisar Eu tô 100% Tô no meio da galera Todo mundo tá dançando É Ricardo, tô ferinha Fizeiro, tá adorando Não quero nem saber Te sofrer agora Se tiver que sofrer Só quando eu for embora Eu descobri Como te esquecer Eu vou pro forró Você vai ver Eu descobri Como te esquecer Eu vou pro forró Você vai ver Tô no meio da galera Todo mundo tá dançando É Ricardo, tô ferinha Fizeiro, tá adorando Não quero nem saber Te sofrer agora Agora se tiver que sofrer Só quando eu for embora Eu descobri Como te esquecer Eu vou pro forró Você vai ver Eu descobri Como te esquecer Eu vou pro forró Você vai ver Eu descobri Como te esquecer Eu vou pro forró Você vai ver Mas eu descobri Como te esquecer Eu vou pro forró Você vai ver É Ricardo Ramos, o ferinha do baile O tempo passa e a gente não se dá conta O sol nasce e se põe, outra vez a noite chega A lua aparece no céu, pensando bem eu já vou me deitar Não aguento esse sofrimento e essa solidão, eu não vou suportar Meu amor, você do outro lado da cidade E eu aqui morrendo de saudade Me liga bem depressa pro meu coração Meu amor, você do outro lado da cidade E eu aqui morrendo de saudade Me liga bem depressa pro meu coração E o endereço é na travessa dos meus braços Na avenida do meu peito Bem aqui do lado esquerdo E o endereço é na travessa dos meus braços Na avenida do meu peito Vem pra mim de qualquer jeito O tempo passa e a gente não se dá conta O sol nasce e se põe, outra vez a noite chega A lua aparece no céu, pensando bem eu já vou me deitar Não aguento esse sofrimento e essa solidão, eu não vou suportar Meu amor, você do outro lado da cidade E eu aqui morrendo de saudade Me liga bem depressa pro meu coração Meu amor, você do outro lado da cidade E eu aqui morrendo de saudade Me liga bem depressa pro meu coração E o endereço é na travessa dos meus braços Na avenida do meu peito Bem aqui do lado esquerdo E o endereço é na travessa dos meus braços Na avenida do meu peito Vem pra mim de qualquer jeito E o endereço é na travessa dos meus braços Na avenida do meu peito Bem aqui do lado esquerdo E o endereço é na travessa dos meus braços Na avenida do meu peito Vem pra mim de qualquer jeito É Ricardo Ramos, ó ferinha do baile Eu sei que tudo acabou Não tem mais amor Entre eu e você Também sei que não tá sendo fácil Também sei que não tá sendo fácil Tô virado num bagaço Bebendo pra te esquecer Eu sei que tudo acabou Não tem mais amor Não tem mais amor Não tem mais amor Entre eu e você Também sei que não tá sendo fácil Tô virado num bagaço Bebendo pra te esquecer Mas meu coração Não tem mais amor Não quer saber de nada Faz o olho ficar na estrada Vendo se você vai voltar Só ele não sabe Que você tem outro Pra sair desse sufoco Só você mesmo a vir voltar Mas meu coração Mas meu coração Não quer saber de nada Faz o olho ficar na estrada Vendo se você vai voltar Só ele não sabe Que você tem outro Pra sair desse sufoco Só você mesmo a vir voltar Mas meu coração Não quer saber de nada Não quer saber de nada Faz o olho ficar na estrada Vendo se você vai voltar Vendo se você vai voltar Só ele não sabe Que você tem outro Pra sair desse sufoco Só você mesmo a vir voltar Só você mesmo a vir voltar Só ele não sabe Que você tem outro Pra sair desse sufoco Só você mesmo a vir voltar Até lá Ainda 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 Tchau.